Ela tem seis, ela tem seis. Dublia, Fábio. Dublia. Dublia sem dó. Dublia sem dó. Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu não vou nem pra lateral, velho. Vai de nós, Zanfa. Eu não tenho como explitar. Explita, Zanfa! É, eu vou explitar. Ô, Zanfa, Zanfa, você já garantiu ali de banda, cara. Se não, não é por conta de nós. Cádio, você é isso, você não vai ter perdido. É o seis dela. O site do cassino é a Betano, meu amigo. Betano, exclamação Betano. Então você pode procurar no Google, usando o cupom LARAPIO. Tem aquele bônus maravilhoso, tá ligado? Pô, dessa tabagista desgraçada aí, ó. Eu gosto de ganhar, pô. Obrigado. Deixei, tá bom, mano. Você não tá perdendo, Zanfa. Vai vir dez, vai vir dez, por favor, agora. Ele vai deixar o dedo e o binho, velho. Que amigo do caralho, né, velho. Binho. Ah, dez, uma pinho. Aí, a pomba. Cê era pra os dois terem se dado bem. Mano, o cu. Ô, Zanfa, explita, Zanfa. Ô, ô, Moisés, eu vou porque ela tá com seis. Eu acredito que ela vai estourar, amém. Caraca, eu fui. Eu pedi, Zanfa. Ela vai estourar, vinho. Ela vai estourar, tranquilo. Ela vai estourar, amém. Ô, ô, vinho, olha a merda que eu fiz. Eu vou jogar igual a você, então fique tranquilo. Ô, merda do que? Ô, merda do que? Ô, ligado? Pede, pede, Zanfa. Bora, Zanfa, meta no mais. Teste de conversa. A outra, a outra é número. Pode pedir, Zanfa, pode pedir. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Zanfa, Zanfa, Zanfa. Você é um maconheiro desgraçado. Acredita no místico. Olha lá, vamos ver o que é que vai ser. É, 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 é. Ô, Zanfa. É, 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 é. Parabéns, Zanfa. Parabéns, Zanfa. Você, a culpa é sua de não ter pedido a carta, seu merda. Maconheiro filha da puta. Você poderia ter passado todo mundo, ó. A carta do Fierix, é a carta que ela ia pegar se você tivesse pedido daquela porra, filho da puta. Parabéns, eu, eu. Olha a carta que o Fierix querendo a Fierix, olha aí. Vai lá pro Quinto dos Infernos. Vai gastar tudo em droga. Vendo queimado, amarelo. É, é, é. Olha aí, velho, ela ia estourar, cara, eu tô até pedindo, cara. Pois é, esse desgraçado. Puta, tem a garantia de um, rapaz. É, escuta, Zanfa. Seu nóis de esquina, nóis de esquina do caralho. Vai lá pra minha casa. Conversa do povo, rapaz. Opa.